Hashtag Cola Nastrid. Oferecimento Cooper. Tudo saudável e fresquinho na porta da sua casa. E viva viagens e vantagens. O melhor preço em pacotes e passagens. Sejam bem-vindos a mais um episódio Hashtag Cola Nastrid. Direto de Gramado e Canela. Então se prepare para uma jornada incrível de muitas belezas, surpresas e aventuras. Começa mais um episódio do Hashtag Cola Nastrid. Desta vez estou embarcando uma Gramado e Canela na deslumbrante Serra Gaúcha. Venha comigo nessa jornada cheia de encantos e descubra as maravilhas que Gramado e Canela tem a oferecer. E para chegarmos até Gramado nós temos algumas opções. Ônibus receptivo ou alugar um carro. E a Monique da Viva Viagens alugou este carro aqui para mim. Para quê? Para que a gente possa ter mais liberdade de ir e vir e mostrar todas as nossas aventuras para vocês. Então, Hashtag Cola Nastrid. A distância entre Porto Alegre e Gramado é de aproximadamente 110 quilômetros. E de carro cerca de duas horas. O hotel que vamos ficar é um charme, com estilo e padrão europeu, arquitetura e tradição da Serra Gaúcha. O bela Gramado Resort Estava. Escolhido cuidadosamente pela Viva Viagens que programou toda a nossa viagem. Crindo um roteiro personalizado para que eu aproveitasse as melhores experiências em Gramado. Além disso, contamos com a expertise da Monique, que indicou os principais pontos turísticos da região. Estou ansiosa para compartilhar tudo com vocês. E agora na rua João Alfredo Schneider. Conhecida como a Rua dos Plátanos. Ideal para ensaios fotográficos. Principalmente no outono, porque as folhas começam a mudar de cor e o cenário fica incrível. As temperaturas variam entre 8 a 25 graus, o que significa que pode fazer frio, mas também pode haver dias mais quentes e agradáveis. No inverno, as temperaturas costumam ficar entre 0 e 18 graus, com dias mais frios e noites ainda mais geladas. Na primavera, as temperaturas começam a subir e a cidade fica ainda mais florida e colorida, com temperaturas que variam de 15 a 27 graus. E no verão, as temperaturas podem chegar a 30 graus, mas costumam ficar entre 20 e 28, na maior parte do tempo. É uma época de mais chuva, mas é aquelas típicas de verão, que passam rapidinho. Além de Museu de Cera, são mais de 100 personagens e personalidades em mil metros quadrados, com cenários diferentes. Bom dia, tudo bem? Como que funciona o Museu de Cera? Eu passei ele, dura em torno de 45 minutos, tá? Ali dentro tem mais de 17 cenários, 90 personagens e também tem um ateliêzinho para fazer as mãos de cera. E que tal tomar um drink com o poderão do chefão? Na falta de um, aqui, tem dois. Em cada cenário é uma aventura, agora no mundo de Indiana Jones. E que tal tomar um, aqui, tem dois. E saindo do Museu de Cera, é só descer um andar que você chega aqui, ó. Dreams Motor Show. Para quem é apaixonado por moto, não pode deixar de conhecer. Além disso, ainda tem um bar temático, que é estilo Las Vegas. E você ainda pode interagir com o cenário. São 22 motos para você fazer aquele clique. E a Rua Torta foi inspirada na Lombard Street e construída na revitalização da cidade. O lugar ideal para você fazer uma série de cliques. Então, não pode faltar no seu roteiro. Quem nunca tirou uma selfie? Eu estou na Selfie Gramado. Aqui são três andares. Mais de 150 cenários incríveis, inclusive com leão. Muita gente vem fazer ensaio fotográfico. Então, fica uma dica. Traga vários looks. Porque aqui, quem é um artista? É você. E se você é aquela pessoa que gosta de registrar momento, veio para Gramado, tem que vir aqui no Selfie Gramado. Eu já fiz o meu ensaio fotográfico, graças ao Andy, que tira muito clique, né, Andy? Foi bastante. Ó, uma experiência inesquecível. Eu super recomendo. Música Apresento para vocês o Exceed Games Park. O maior parque de videogames do Brasil. Aqui nós vamos viver muitas emoções e sensações. Bora lá. Olá, Rafael. Olá, Astrid. Satisfação em recebi-la. Muito obrigada, mas eu estou tão curiosa, eu quero saber o que eu vou viver aqui dentro. Vem comigo que eu te mostro. Bora lá. Só de ver isso aqui já está dando uma sensação. Olha isso aqui. Gente, não é legal? Olha. E, Rafael, que emoção eu vou viver aqui. Astrid, olha, nós estamos num piso que é muita adrenalina. Aqui, por exemplo, nós temos o nosso simulador. É um simulador profissional que você tem a experiência da Força G, Astrid. Eu adoro voar. Tem um aqui para poder fazer isso? Tem um F4 Phantom. As pessoas adoram. Vai um pilotando e dois caronas. Agora eu vi que tinha umas armas lá embaixo. Sim. Qual que é esse? Nós temos quatro pisos e mais o térreo de muita adrenalina com muitos jogos, né, Astrid? E lá no piso de baixo, né, no primeiro piso, nós temos a Arena Logate. É o melhor jogo VR do mundo, Astrid. E qual a sensação que a gente vai ter? Lá a gente vai matar zumbi. Uau. E para encerrar... E para encerrar... Eu ouvi falar que tem um hambúrguer aqui que... Não vou nem falar nota 10, é nota 100 de gramado, né? Astrid, o melhor hambúrguer de gramado. Certamente você vai ter, assim, uma experiência gastronômica maravilhosa. E sem dizer que o X-Food tem a Starbucks também. Olha, para tudo que eu vou experimentar, tá? Aprovado, como todas as atrações aqui do parque. E se você tem o aplicativo Prime Gourmet, na compra de um passaporte você ganha o outro. Se você não tem, não perde tempo. Aproveita e baixe o Prime Gourmet no seu app. Eu estou muito bem acompanhada nessa viagem com os óculos do Centro Óptico de Excelência. Óculos de sol é um acessório estiloso. Ainda mais quando se está viajando para um lugar como Gramado e Canela. E para ajudar a compor os meus looks, eu tive uma assessoria da Help e da COI. Centro Óptico de Excelência, que escolheu os melhores óculos para o formato do meu rosto. E que combinasse com a minha personalidade. Perfeitos para a ocasião. Os óculos, além de proteger contra os raios ultravioleta, reduz a fadiga ocular e ainda previne rugas. Eles são perfeitos para registrar os momentos da sua viagem com fotos incríveis. E na famosa Praça das Etnias, que busca preservar a cultura dos três povos que colonizaram a cidade. Alemães, italianos e portugueses. Próximo ao centro de Gramado, reúne uma série de atrativos. Com sua arquitetura típica, a praça é um convite para um passeio ao ar livre. E para conhecer um pouco da cultura dos imigrantes. Aqui é possível encontrar lojas de artesanato e produtos coloniais, restaurantes com deliciosas comidas típicas. E agora vou mostrar uma das tradições mais saborosas da cidade. Os fornos dos colonos. Podemos acompanhar de pertinho todo o processo de preparação do pão com linguiça e das famosas cucas. São feitas com muito carinho pelos padeiros locais. É impossível resistir ao cheiro delicioso que sai dos fornos e o sabor dessas iguarias. Lembre-se, quando vier a Gramado na Praça das Etnias, não deixe de saborear todas essas delícias. Se você quer sentir a energia contagiante de Gramado, não deixe de conhecer a Rua Coberta. Localizada no coração da cidade, o espaço reúne uma variedade de opções gastronômicas, lojas charmosas, eventos culturais como o Festival de Cinema, Natal Luz, atrações da temporada de Páscoa e o tradicional Festival Gastronômico, também realizados aqui. E no friozinho de Gramado, em frente à Fonte do Amor, encerramos a nossa primeira jornada aqui na Serra Gaúcha. E eu preciso agradecer aos meus patrocinadores e parceiros que tornaram tudo isso possível. A Cooper Laticínios, a COE Centro Óptico de Excelência, que me ajudou a escolher os óculos para compor os meus looks. A Viva Viagens, que nos proporcionou essa viagem tão especial e personalizada. Quer viver essa aventura? É só entrar em contato com eles, porque eles fazem a sua viagem sobre medida. Perdeu alguma coisa? Não tem problema. Vai lá no YouTube, hashtag ColoNastrid, e nos siga e veja todos os episódios. Aproveita e clica no sininho. E no Instagram, arroba astrid.cesar. Até a próxima. Gratidão! E no Instagram, arroba astrid.cesar.com E começa mais um Vale Shop TV. E aqui você acompanha todas as oportunidades, tecnologia, gastronomia de todo o Vale do Paraíba, região serrana e Litoral Norte. Scandal da Jean Paul Gaultier. Você já conhece esse frasco, não é? O feminino eu uso e adoro. Agora, novidade, tem também fragrância masculina. Fala pra gente, Jéssica. Tem o feminino, tem o masculino, que ele já tinha pra gente. E chegou de novidade o Le Parfum, que tem aquela fixação que todo mundo adora. A maior durabilidade, né? Aqui no Center Vale. E você encontra uma Cent Store bem pertinho de você. Aproveita. É a Cent Store, o verdadeiro aroma da elegância. Venha conferir. Eu estou aqui com o Dr. Alessandro Berti, do Zigoma Prime. Dr., do que nós vamos falar essa semana? Hoje, a astride é um assunto muito importante, que são as disfunções temporomandibulares. Dor na articulação da ATM, dificuldade pra abrir ou fechar a boca, estalidos, creptações, barulhos, ruídos ao mastigar, zumbidos, cefaleias, dores de cabeça. Fazemos todo o tratamento clínico e a parte cirúrgica, que é a parte de artroscopia de ATM, minimamente invasivo. Um procedimento de alta resolução e com muitos benefícios para o paciente, sendo um procedimento minimamente invasivo. Temos a nossa paciente Giovana, onde eu vou demonstrar como realiza o procedimento com sedação. Então, nós temos a fibra ótica, onde com o artroscópio nós vamos entrar na articulação, através de um ponto de ataque. E vamos, através de uma videocirurgia, minimamente invasiva, realizar todo o tratamento da articulação com alta no mesmo dia. E, doutor, pra quem sente algum desses sintomas que você citou, é só marcar uma consulta. Como faz? Através das nossas redes sociais, arroba Zigoma Prime, ou então através do nosso WhatsApp. Zigoma Prime, tecnologia e eficiência em um só lugar. Atenção você aí de casa! Presentão aqui do Outlet Mix. A boa notícia é que você encontra vários produtos para tornar momentos inesquecíveis. Então, já sabe, né? No Outlet Mix você encontra mesas com parcelinhas a partir de R$ 159,00. E sofá de molas ensacadas com parcelas a partir de R$ 229,00. São inúmeras as promoções, então não perde. Vem pessoalmente, qual que é o endereço? Estamos aqui na Rua José Cobra, no 100, próximo ao Hospital do Parque Industrial. É isso, gente! É Outlet Mix. Preço de Outlet? De verdade! De verdade! Estamos aqui mais uma vez para lembrar a todos que na hora de você estar adquirindo o seu leite, prefira sempre o leite resfriado, pasteurizado. Ao contrário daqueles leites conservas que ficam fora da geladeira, que lhe oferecem muito menos qualidade nutricional que o leite pasteurizado. Então, exija sempre o pasteurizado e exija sempre o leite copper. Nunca você troque a qualidade do leite pasteurizado de boa qualidade pela facilidade de adquirir aquele que pode ficar fora da geladeira, que lhe oferece muito menos valor nutricional do que o leite pasteurizado. E pasteurizado copper, ele é o melhor porque ele é fresco e ele é produzido aqui. Valorize o que é seu e valorize o que é mais fresco. Exija sempre o copper. No nosso canal do YouTube, você confere o nosso programa na íntegra, além de todos os nossos clientes. Então, perdeu alguma coisa? Não tem problema. Se hoje você faz pesquisas e encontra sites usando o Google, pode ser que no futuro o chat GPT seja a sua primeira opção. A ferramenta de inteligência artificial foi lançada no final de 2022 e se tornou um sucesso e deixou os concorrentes assustados por sua tecnologia avançada. Mas, afinal, o que é site GPT? É um algoritmo baseado em inteligência artificial. Ele foi criado pela OpenAI, desenvolvido para ter diálogos incríveis humanizados. A ideia é que ele pudesse aprimorar as experiências e os recursos oferecidos por assistentes virtuais, como a Alexa ou o Google Assistente. E você já pode usar o chat GPT. Ele tem planos gratuitos e pagos. Mas todo o avanço tecnológico, principalmente a inteligência artificial, vem com críticas sobre a substituição do trabalho humano. Porém, não podemos negar o impacto dessa tecnologia no mundo atual. E você, continue ligado no Vale Shop TV, que nós te contamos sempre as novidades e oportunidades do mundo da tecnologia, gastronomia e turismo. Chopperia do Gordo é qualidade, é tradição aqui em Jacarei. E se você não conhece, está perdendo tempo. Nós chegamos aqui, o Abílio estava atendendo os clientes aqui na mesa, já correu para atender o pessoal do marketing. A preocupação aqui da Chopperia do Gordo vai além do atendimento. Vai também no que chega, na área digital, na modernidade. E é o que eu mais gosto, é tradição. Abílio, um minutinho, por favor, meu querido. Tudo bom? Oi, Cris. Mais uma vez aqui. Chegamos num momento especial, né? Exatamente. Estamos aqui gravando, né? Dois pratos aí, um rabado para esse friozinho. Vai muito bom a rabada com agrião. E o filé português, que é grelhado com todos os legumes, né? Então, estamos cuidando dessa parte também do marketing digital, né? Que tem o engajamento das pessoas, é uma modernidade, exigir isso. A casa contra a tradição toda, temos os tempos antigos, mas estamos na modernidade. E não é à toa que é tradição, gente. A preocupação com você, cliente. Se você ainda não conhece, saiba que você pode vir aqui ou receber na sua casa, não é? Pelo telefone 3952 3952 e atendemos também pelo iFood. É tradição. É Chopperia do Gordo. Vem conferir. A espinais de chocolate magia do cacau ganha um novo espaço, totalmente instagramável. Ideal para você fazer aquele clique, além de levar os deliciosos chocolates. E Gustavo, o que as pessoas encontram aqui? Astrid, além dos nossos espaços lúdicos, os nossos deliciosos chocolates com uma enorme variedade, que vai do ao leite até 85% cacau, diet e sem lactose. Temos também o cantinho da cachaça, onde vocês vão encontrar a cachaça ouro, prata e temos os licores também. Tem licor de marula, pistache, milho verde. E a espinais de magia do cacau fica aonde? Fica aqui no Capivari, Avenida José de Oliveira Damas, 961. E espinais de chocolate é a magia do cacau. Aonde o cacau vira arte. Mês das mães, mês de promoções imperdíveis aqui na Samir Móveis de Colchões. Conta, Samir. Esse é o desílio, essa mesa de madeira maciça elástica, tá? Com quatro cadeiras, dez parcelas de R$ 289,00. Sensacional, Samir. Tem mais promoções? Cristaleira, várias opções. A pronta entrega de madeira maciça a partir de R$ 1.690,00. Espetacular. Mais uma, Samir. Cama de casal de madeira maciça a partir de R$ 999,00. Confere, então, telefone e endereço. É a Rua Siqueira Campos, número 140, telefone 3921-8436. Samir Móveis de Colchões? Vem conferir. Você conhece o LOAS? O benefício de prestação continuada destinado às pessoas que não têm renda e têm no mínimo 65 anos de idade ou possuem alguma deficiência que impede de trabalhar. Apesar de ser um benefício do INSS muito conhecido, pessoas têm dificuldade de recebê-lo por diversos motivos diferentes. Se você está tendo dificuldade para receber esse benefício ou tem interesse em saber mais, saiba que a Via PrevSeg está aqui para ajudar pessoas como você que está buscando informações ou encontrou dificuldades com o INSS. Entre em contato. Nada será cobrado até que você receba o que pode ser seu por direito. 0800-765-5577 ou mande uma mensagem para 12 991 12 5758 ou acesse viaprevseg.com.br Via PrevSeg, procure e confie. O futuro é digital, então acompanhe o nosso Instagram, arroba Vale Shop TV e fique por dentro de todas as tendências, bastidores, oportunidades e os nossos conteúdos exclusivos. Como sempre, a Pantone, que é a principal empresa em consultoria de cores no mundo, faz o tradicional anúncio da cor para o ano, baseada em estudos comportamentais e na comunicação, um tom é selecionado para representar esse período. E para 2023, o escolhido foi o Viva Magenta. Segundo a empresa, a cor vibra com energia e vigor. É o novo vermelho, animado, alegre, encorajando a experimentação e a autoexpressão. Sem restrições, um tom eletrizante. A tendência é que nessa era de tecnologia, procuramos nos basear na natureza e naquilo que é real. Então, se você quer passar modelidade, um frescor e vigor, você já sabe qual a cor estará em alta o magenta. Na sua tela, a madame oficial, gente, marca exclusiva aqui da Novelty. Dá uma olhada nesse card, ele é transparência, glamour e muito brilho que a moda exige e a Dani sempre conta pra gente. O que tem essa semana, Dani? Cris, essa semana você vai encontrar uma variedade de conjuntos mais quentinhos agora pro inverno, vestidos, enfim, uma variedade que vocês vão se apaixonar. Dani, eu vou falar uma coisa, você entende tudo e sempre surpreende a gente, viu? Venho aqui e não tem como ir embora sem uma peça no caso. Três, não é, gente? Porque, olha, é o card, a blusa e a calça. Fora isso, tem os acessórios e a vontade de poder parcelar em quantas vezes, Dani? Esse mês de maio, por ser o mês das mães, você ainda pode parcelar as suas compras em até dez vezes sem juros no cartão de crédito. Pode mais, né, gente? Ainda não pode ser acionamento, porque a Novelty faz isso por você. É a Novelty. Pra você, mulher que preza por conforto, elegância e estilo. Aqui acontece o terceiro festival do pinhão e a cantina nona minha está participando com qual prato, Adriana? Astrid, o prato é conchilione de recorte com nozes ao molho branco gratinado e o toque final é o pinhão. O festival acontece até dia 28 de maio e você tem que experimentar essa delícia. A cantina fica onde? Na Avenida Doutor Januário Miraglia, 2438 Jaguaribe. Cantina Nonamimi. Em Campos do Jordão. Que tal um local tradicional no coração da cidade pra você eternizar momentos e ter experiências maravilhosas? Chegamos no Tabaté Shopping. Pernambucanas, com mais de 100 anos de história, trazendo pra vocês aí de casa tudo que há de tendência em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. Por aqui você também vai encontrar tudo pra sua beleza, pro celular, telefonia, também tem calçados, sempre inovando e trazendo o que há de melhor para a sua casa. Já deu pra perceber que não faltam opções pra deixar o celular ainda mais bonito? E você, mais estiloso! E fica a pergunta, já entrou na Pernambucanas hoje? Vem! Que tal ter a sua melhor experiência no mundo do café? O café conceito traz muito mais do que sabores. Traz momentos eternizados através deles. Por aqui você vai se deliciar com o Mocha Weifel, junto com o Toast Egg. E não para por aí, porque tem café tradicional coado com dois tipos de grãos, achocolatado e frutado. São diversas as opções também em doces que você encontra aqui, como a torta red, bolo de cenoura com calda de chocolate e muito mais pra adoçar sua vida. Já chegou a minha sobremesa, muito obrigada, pra eu finalizar assim com chave de ouro a minha experiência no café conceito. Ah, claro! Já tá na hora de mais lojas, é isso! A boa notícia é que o Democrata já tá aqui do lado. Vamos lá conferir as novidades? Uma das maiores lojas do Brasil em sapato masculino em couro, Democrata. A Democrata foi a pioneira na produção de sapatos masculinos com os solados Comfort. Também deu novos ares aos colturnos, trazendo para o dia a dia de homens, contemporâneos, estilo e sofisticação. Bom, vou finalizando o meu tour do Talbaté Shopping aqui na Democrata. Já garantiu o presente do namorado, ele vai amar. E é o seguinte, fica o convite mais que especial pra você aí de casa, vir aqui pro Talbaté Shopping, que fica onde? No coração da cidade. Sejam todos muito bem-vindos ao Outlast Mobility Top. O que a gente encontra aqui, ó? Poltronas, sofás, retratas reclináveis, vários modelos, cores, estilos. Tem aparador. Agora, uma atenção especial pra esse sofá aqui que eu amei. Detalhe, 2,80m em linho, o acabamento e detalhes em cor, ou seja, muita sofisticação pro preço apresentável. Vem cá, Luai. Só pra confirmar, R$ 1.700. É isso mesmo, Cris. Além dessa peça, temos várias outras peças. O Outlast tá recheado e o melhor. E um preciinho super especial. Eu falei pra vocês, e olha, tudo com a qualidade Mobility Top. Posso parcelar? Podemos parcelar até 10 vezes sem juros. Vem aproveitar. Então não perca, ó. Mobility Top Outlet tem endereço certo. Anote aí. Fica na Avenida Doutor Nelson Dávila, 1267. Sejam todos muito bem-vindos. Mobility Top. Acima de tudo, bom gosto. Vai pra cá. Mobility Top, acima de tudo, bom gosto. E você precisa de uma pausa no seu dia a dia movimentado? Eu preciso. E sabe onde eu venho? Aqui na Duck Bill Cookies & Coffees. Sabe por quê? Porque sempre tem a companhia do Bill. E agora você pode levar esse Bill pra sua casa. Para participar do sorteio, é super fácil. A cada compra na loja ou pelo iFood, no valor igual ou acima de R$ 49,90, você tem o direito a um cupom que será colocado na UNA com seu nome e telefone. Depois é só ir no Instagram, arroba duckbill.colinashop, curtir a foto oficial, seguir a página e já está concorrendo. Essa é uma oportunidade única de presentear quem você ama. O sorteio acontecerá no dia 12, Dia dos Namorados. E o Bill está esperando por você. Duck Bill Cookies & Coffees. Perdeu alguma oportunidade? Não tem problema. Curta a nossa página no Facebook para acompanhar o melhor do turismo, da gastronomia e insights que estão fazendo a diferença. Acesse facebook.com, programa Vale Shop TV. Chegou a hora de dar uma pausa. Você sabia que tirar um tempo no dia, nem que seja alguns minutos, é importantíssimo para a sua saúde mental e física? A meditação pode ajudar até mesmo no sistema imunológico. Apesar de ser conhecida por aumentar a concentração e o relaxamento, de acordo com estudos da Universidade da Califórnia, durante a meditação, a enzima de telomerase ligada ao sistema imunológico tem uma ação intensificada. Ou seja, quem medita tem suas defesas ampliadas e passa a lidar melhor com o estresse. Pois a telomerase são as reais responsáveis por promover a longevidade nas células. Para chegar aos resultados, os cientistas analisaram 60 pacientes durante 3 meses. Metade praticou a meditação e a outra não. As taxas de telomerase se mostraram cerca de 30% mais elevadas nas células do sistema imunológico, dos voluntários que meditaram. Além de apresentarem um aumento nas capacidades psíquicas, como a melhora na percepção de controle, a atenção no propósito de vida, e hoje existem vários aplicativos para te ajudar a meditar. Inclusive, a meditação guiada pode ser um começo. Então, vou deixar um desafio para você, que nunca tentou meditar. Que tal começar agora? E o Vale Shop fica por aqui. Mas continue nos assistindo nas redes sociais. Arroba Vale Shop TV. Gratidão e até a próxima. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL